Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, porque a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito irmão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão É maior valor não há, é feito irmão Aproveita pra dizer pro seu amigo o quanto ele é importante O quanto você o ama, abraça ele Um sentimento natural que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, porque a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união